Uma coisa muito importante, principalmente na agricultura orgânica, é uma fonte de adubo orgânica que não tenha também essa contaminação. Então, na maior parte das vezes, a gente vai utilizar o que? Os estercos. Os estercos, eles podem conter sementes de planta, Daninha, porque os animais, seja bovino, equino, o cavalo, qualquer tipo de animal, ele vai comer a pastagem. A pastagem, ali vai ter o capim e vai ter também algumas plantas Daninha. Então, quando ele come aquela semente, vai estar nas fezes dele. Então, se esse adubo não for bem curtido, essa semente, ela pode não morrer, né? Porque durante o trabalho da compostagem, que você deixa curtindo ali aquele adubo, aquele esterco, aquela temperatura, ela fica muito alta. E a temperatura alta, ela acaba matando, né? Tanto patógenos, quanto também começa a inviabilizar a semente. Ela fica, mata as sementes ali. Então, se for feito corretamente, ela vai matar e não vai ter o risco. Mas, muitas vezes, você não dá o tempo suficiente ou não faz a compostagem corretamente. E, quando você colocar o seu adubo orgânico lá, vai acontecer de germinar um monte de planta Daninha. Então, você está colocando as plantas Daninha na sua área via adubação orgânica. Da mesma forma, quando você faz a compostagem, se você fizer a compostagem utilizando material que possa conter plantas Daninha, semente de planta Daninha, você também pode estar levando. Então, a gente sempre tem que fazer uma compostagem, né? Ou adquirir um adubo orgânico de boa qualidade para evitar esse tipo de coisa aqui. Por exemplo, entre o esterco bovino e o esterco de cavalo, né? Equino, a gente sempre escolhe o bovino. Porque o boi, ele é mais seletivo, né? Na hora de fazer a pastagem. Ele não vai comer tudo. Agora, o cavalo, não. Ele é menos seletivo. Então, o cavalo, ele vai comer mais planta Daninha do que o boi. O boi é mais seletivo. Então, o esterco de cavalo, se você pretende fazer uma certificação da sua produção, alguma coisa assim, as certificadoras, elas não aceitam que você utilize. Os grandes produtores de produto orgânico, muitas vezes, eles não permitem nem a entrada de cavalo na área. Porque se o cavalo entrar e fizer o cocô lá, fizer as fezes lá, pode ser uma entrada de patógeno.